É isso aí rapaziada, tô chegando pra cima, 4 a 0 Mengão, emoção, adrenalina, nação rubro-negra tá em festa, esse vídeo é só de festa, esse vídeo é só de comemoração pelo resultado, é pelo embalo do Flamengo dentro desse campeonato brasileiro, que transmissão apoteótica aqui pela Rádio Globo e pela Rádio CBL, eu tô vindo pra festa do Mengão, a festa dos gols de um outro ângulo, na minha voz, quando o penidaço mandava pro ar, eu vinha mandando por tudo, foi um clima maravilhoso rapaziada, foi um clima fora do comum, é por isso que aumenta o hino do Flamengo mesmo, vamos com tudo, é isso, é Mengão na beia, é Mengão no clima, agora contra o Palmeiras, segura que eu quero ver, é, mais de 25 mil ingressos vendidos, a torcida do Flamengo vai vir com tudo, é pra cima, galera, esse vídeo é motivacional, esse vídeo é pra ter 60 mil lá dentro e mais 60 do lado de fora, empurrando sem parar, chegou o momento, a embalada que o Flamengo tava precisando acontecer, veio com tudo, veio pra cima, Uribe desencantou, Paquetá voltou a jogar, César tá pegando o fino, não pode dar mole, agora é pra chegar, Mengão, agora é pra você, torcedor, empurrar o rubro negro com tudo, rumo ao resultado positivo, Maracanã vai ficar vazio, vai ficar pequeno, chegue cedo, o jogo vai rolar, meio-dia já tô lá, o canal Gustavo Henrique tá no choque, Rádio Globo e Rádio CBN, lado a lado com você, torcedor do Flamengo, a gente não vai deixar escapar nadinha, nadinha, você continua se inscrevendo aqui no canal Gustavo Henrique, vamos fazer a maior corrente positiva, rumo ao Epitem, rumo ao Epitem, vamos fazer a maior corrente positiva, a partir de agora, você torcedor do Flamengo, que já se inscreve aqui no canal Gustavo Henrique, vamos só, espalhe ainda mais pra cada amigo seu, uma corrente da positividade, Flamengo Epita, vamos com tudo, rapaziada, eu vou trazer pra vocês, a vibração dos 4 gols, na minha voz, como eu trouxe na rádio, como foi a sensação, a emoção do jogo, tudo isso pra vocês, aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, acompanharem com tudo, esse é o clima, vamos lá, rapaziada, aumenta o volume, sente como é que foi na Rádio Globo, Benidão e eu, no campo de jogo, vamos juntos, curta a partir agora, galera, tem o Paqueta, zero, e aí Gustavo? A jogada perfeita, no erro do David, o bonde do Mengão, Uribe pegou a bola na intermediária, abriu na esquerda, a batida rasteira do Paqueta pro fundo da rede, é Mengão na veia, Mengão, 1 a 0, o Paqueta apareceu, para animar a festa, 1 a 0, Flamengo! É, rapaziada, é gol do Mengão, o bicho pega, ó o penidão e qual é o clima da parada, é, agora se liga nisso aqui, nessa besteirinha aqui, 1 a 0, Gustavo Henrique de canhota, com precisão cirúrgica, Vitinho, esse é o homem, esse é o homem, é o Mengão do seu Dorival, no Mengão do seu Dorival, é bola na rede Juvenal, Vitinho após a falha da defesa do Paraná, o cruzamento do Imerão, perna esquerda na bola, fuzilou o goleiro, e aí meu amigo, bola na rede, 2 a 0, Mengão, e é por isso que eu canto, sabe, o bonde do Mengo chegou, para animar a festa, 2 a 0, Mengão! Vai vendo, já tá no terceiro, é 3 a 0, Mengão, chegando com tudo, e a gente aqui na Rádio Globo, na Rádio CBN, metendo carga, o bicho tá pegando, olha aí, vamos para mais um, para vocês acompanharem, é, é, Vitinho com açúcar e com afeto, Uribe, rede, é, bola na rede, é o super Flamengo do Dorival, tirando o jogo com o Bahia, que ele chegou no dia da partida, de lá para cá, foram 3 partidas, até aqui, 3 resultados iguais, 3 a 0, Flamengo, enfiada de bola do Vitinho, Uribe na cara do goleiro, botou a bola no fundo da rede, 3 a 0, Mengão, alô Palmeiras, segura que eu quero ver o rubro negro, é o Mengão na frente! É, rapaziada, tá maneiro, tá legal, é 4 a 0, Flamengo, é deitando e rolando, olha o clima, só o solzão da Rádio Globo e da Rádio CBN aí, vamos lá, vamos lá, cobra, corapa, papelidaço, tá com tudo, tá com tudo embolado, agora vamos lá, essa vibração, 4 a 0, Gustavo Henrique, emoção de montão, tem que aturar o Mengão, chegando firme no campeonato brasileiro, uma jogada já no finzinho da partida, toda costurada pelo Diego, requinte, qualidade, tabela com Uribe, depois o passe que sobrou pro Henrique Dourado, ele botou a bola no fundo da rede, é o poderoso Mengão, 4 a 0 e depois o Dourado saiu cantando aquela musiquinha, agora vai sem pá, vai sem pá, vai sem pá, vai sem pá, 4 a 0, Mengão! E aí, comemorante sem parar até agora, né? Esse foi o clima, mais uma vez, peço a sua inscrição, seu like, mete o dedo aí, ativa o sininho e vamos junto, vamos com tudo, é semana positiva pro Mengão! Valeu, rapaziada, aquele forte abraço!